Bem, vamos falar sobre invasão dos ladrões de pessoas. Aqui estão 10 dicas para sobreviver a um sequestro, de acordo com a polícia. Embora a maioria das pessoas nem sequer pense na possibilidade de ser sequestrada, há uma pequena chance de que isso possa acontecer com você. Essa experiência provavelmente será muito traumática, mas se você souber como se comportar, as chances de sair ileso são altas. Antes de descobrir como lidar com uma situação de sequestro, aperte o botão inscrever-se e toque a campainha de notificações para chegar ao lado incrível da vida. Ok, aqui vamos nós! Cuide da sua segurança! Mesmo que você não seja um milionário que possa ser sequestrado para um pedido de resgate, você ainda precisa tomar medidas de segurança para nunca se encontrar nessa situação. Leve a sua segurança a sério. Não ande sozinho pelas ruas desertas ou depois de escurecer. Assaltantes não são os únicos criminosos que você pode encontrar nessas circunstâncias. Se você precisa ir a algum lugar, peça que um amigo o acompanhe. Criminosos costumam escolher como vítima uma pessoa que pareça perdida ou confusa. Portanto, antes de ir para um local desconhecido, planeje sua rota e informe seus parentes ou amigos sobre seus planos. Seja cauteloso com estranhos que venham até você ou estejam vadiando por perto. Mude sua rotina diária. Use rotas diferentes durante seu trajeto. Visite diferentes mercearias e tente almoçar ou jantar em novos lugares. 2. Nos primeiros momentos após o rapto Vamos imaginar que essas medidas preventivas tenham sido insuficientes e que os criminosos conseguirão chegar até você. Claro, é uma situação altamente estressante. Apesar disso, tente manter seu pânico à distância e analise a situação. Você precisa averiguar se existe uma possibilidade de escapar logo nos primeiros minutos após um sequestro. Os primeiros momentos depois de um sequestro são os mais arriscados. Se você acha que não há uma maneira fácil de escapar, todas as suas tentativas não valerão o risco. No entanto, se houver outras pessoas na área, os primeiros minutos após ter sido capturado podem ser sua única chance de fuga. Tente atrair a atenção dos transeuntes. Alguém provavelmente virá em seu socorro. 3. Se você não conseguiu escapar E se não houver ninguém por perto e você não conseguiu escapar? Agora provavelmente está em um carro e seus olhos estão vendados. Você está aterrorizado. Seu coração está palpitando e pode estar até hiperventilando. Primeiro de tudo, concentre-se e tente se acalmar. Depois de fazer isso, é hora de aplicar suas habilidades de observação. Você precisa lembrar o máximo de detalhes possíveis para usar essas informações mais tarde. Preste atenção aos sequestradores, ao seu entorno e à rota que o carro está fazendo. Esse conhecimento pode ajudá-lo a escapar. Também pode ajudar quem vier em seu socorro quando chegar a hora. 4. Tente manter seu estado de espírito. Você deve lembrar que a maioria das vítimas de sequestro sobrevive à sua aprovação. Permanecer positivo ajudará você a não desanimar. E este é o primeiro e principal passo em direção à liberdade. Permaneça calmo e não ameace seus sequestradores. Seja cooperativo e não mostre sinais de agressão. 5. Pense em um plano de ação. Antes de mais nada, tente descobrir por que foi sequestrado. Isso pode influenciar a maneira como pode se comunicar com seus captores. Se eles querem um resgate por você, provavelmente vão querer mantê-lo vivo. Assim, tentar escapar pode não valer o risco. Ao mesmo tempo, se for um vingador político ou um maníaco, é melhor pensar em uma maneira de fugir. 6. Tente estabelecer uma conexão com o seu sequestrador. Se você conseguir estabelecer uma conexão pessoal com o captor, será mais difícil de ele o prejudicar. Assim, não o deixe nervoso, não tente manipulá-lo. Não implore, não se desespere, nem se desmanche em lágrimas. Em vez disso, faça o seu capturador vê-lo como um ser humano que merece respeito. Vai ser ótimo se você conseguir criar um laço com o criminoso. Nesse caso, ele dificilmente tentará lesar você. Portanto, se você descobrir que seu sequestrador tem algum tipo de psicose paranoica, sua melhor tática é parecer o menos ameaçador possível. Além disso, lembre-se de que sua tentativa de fazer amizade com essa pessoa pode ser assumida como manipulação e pode acabar mal. Mesmo que você acredite que o sequestrador é revoltante e desprezível, não revele seus pensamentos. Além disso, evite discutir qualquer assunto que possa ser sensível ao criminoso. Seja um ouvinte atento. Mostre que tudo o que o sequestrador diz é importante. Seja compassivo, mas não condescendente. Dessa forma, você terá dois triunfos. Primeiro, o criminoso vai se sentir mais relaxado e confortável ao seu redor. Segundo, você pode obter informações vitais que podem salvar sua vida mais tarde. Por exemplo, se seu sequestrador tiver filhos e você também for pai, isso pode ajudar vocês a criarem uma ligação forte. Ele pode passar a imaginar o que aconteceria com sua família se algum deles fosse sequestrado. Sete, o que fazer em cativeiro? Você deve permanecer física e mentalmente ativo. Naturalmente, é difícil fazer exercícios físicos se estiver detido. Ao mesmo tempo, você tem que encontrar uma maneira de fazer isso. Estar em boa forma física pode realmente ajudá-lo se você tentar escapar. Além disso, a atividade física é conhecida por manter a depressão e o pessimismo à distância. Faça o que puder. Flexões, polichinelos ou exercícios de alongamento. Tente desafiar sua mente, pois isso irá ajudá-lo a não perder a cabeça. Você pode desenvolver planos de fuga diferentes, ter conversas imaginárias com seus amigos, lembrar os nomes de todos os estados, resolver problemas de matemática ou cantar músicas. Isso manterá seu cérebro ocupado e, portanto, aguçado. Se você não é um único preso, tente conversar com os outros. Isso ajudará você a lidar com a situação. Além disso, vocês poderão pensar em um plano de fuga juntos. Se estiver sendo mantido com outras pessoas, não fique se exibindo. A estratégia mais segura é misturar-se e permanecer na multidão. 8. Reconhecer a hora de fugir Seus sequestradores começaram com um tratamento mais brutal. Eles param de alimentá-lo, deixaram de usar máscaras quando estão por perto e parecem assustados ou agitados. Eles liberam outros sequestrados, mas não você. Estes são sinais que indicam que você está em perigo. E então é hora de implementar esse plano de fuga que você esteve armando. Além disso, pegue qualquer oportunidade de fuga que aparecer, mesmo que isso não esteja de acordo com o seu plano. 9. Não atrapalhe a ação da polícia Surpreendentemente, uma tentativa de resgate é o momento mais perigoso para você, como refém. Seus sequestradores podem ficar desesperados e usá-lo como um escudo vivo para fugir. Além disso, você pode ser atingido por um disparo acidental. Quando perceber que a polícia está por perto, esconda-se de seus sequestradores se possível. Cubra a cabeça, fique debaixo de uma cama ou mesa, ou deite-se em uma banheira. Fique parado e evite-se mover até que seus salvadores entrem. 10. Ensine a seus filhos as principais regras de segurança Como você pode ver, é possível sobreviver a um sequestro, mas é muito melhor evitar essa situação. Como muitas das pessoas sequestradas são crianças, uma das coisas mais importantes que você pode ensinar a seus filhos é como se proteger e evitar situações perigosas. Diga a seus filhos para não aceitarem presentes de estranhos, mesmo que seja algo inocente e fofo, como um gatinho. Eles não devem seguir um estranho, seja um adulto ou uma criança, a lugar algum. Não devem ir com adultos ou outras crianças que lhes peçam ajuda. Explique aos seus pequeninos que um adulto nunca deve pedir ajuda a uma criança. Ensine-os que não devem ter vergonha de gritar e fugir se sentirem-se ameaçados ou se alguém os estiver arrastando para um carro. Também é uma boa ideia certificar-se de que seu filho saiba seu nome, endereço e número de telefone, além de um número de emergência local. Converse com seu filho, indicando locais onde ele possa ir se estiver em perigo. E o que mais pode impedir que você seja sequestrado? Escreva suas ideias na seção de comentários abaixo. Lembre-se de clicar no joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e assinar o canal para ficar conosco no lado incrível da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho